O cara fica copiando, velho. Não dá não. Como? Você perdeu a peça no começo, Azar. Não perdi. Ai, mesmo. Mano, caraca, eu tô muito eclético, velho. Eu tenho tudo um pouquinho, velho. Tá bom, tá bom, tá bom. Ah, essa não, velho. O jogo só vem essa pra me prejudicar, velho. Tem tudo um pouquinho, menos Pai. Porque ele não tem nada. Cara, pra que isso? Esse comentário foi totalmente desnecessário. Eu vou ficar quieto porque as pessoas tentam acertar um e acertam o outro.